Êêêê, mundão velho sem porteira! O que que é isso? Mandaram dedetizar a casa que os insetos estão reunidos na sala? Aham, aham. É, só faltou você, dona baratinha. Ô, Lady Kate, não vou nem poder contracionar com você. A gente vai reinaugurar o Sofrências Bar e eu tô cheio de coisa lá dentro pra fazer, tá? Beijos sem paraquedas pra vocês caírem no esquecimento. Dá licença, fui. Como assim reinaugurar o Sofrência Bar? Se eu sempre fui administradora e ninguém me falou nada? Ah, então é por isso que faliu. Deveria chamar agora Falências Bar. Ah, faliu, faliu. O que faliu, faliu, faliu? Faliu coisa nada. Fechou-se o bar por motivo de força maior. Ou polícia ou anvisa, com certeza. Ah, não interessa, garota. Deixa eu falar aqui com você, meu irmão. Meu irmão do meu coração. Você pode me explicar essa marmota? Ô, irmã, vou falar pra você, tá? Vai ter a reinauguração aqui do Sofrência Bar, entendeu? E eu e Jéssica, que sou uma dupla, universo brega, romântineja, nós vai cantar uma música lá, entendeu? Só que Ferdinando tá querendo que só o papai cante. Ah, pelo amor de Deus. Olha bem pra cara do meu pai. Eu conheço meu pai mais que tudo nessa vida. Você acha, imagina se ele vai cantar lá. Imagina se ele vai deixar vocês administrarem ou deixar vocês cantarem lá. Nossa, decide. Mas não falou nem comigo ainda. Ainda bem que eu encontrei você, Jéssica. Olha, o Cid falou pra eu dar a chave lá do Sofrência pra você ou pra sua mãe. Só não deixa a Cid Lane saber. Oi, Cid Lane. Bom, parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas eu vou desvirar esse jogo. Pera, pera, pera. Não precisa brigar. Não precisa brigar porque eu tenho outra chave. Eu fiz várias chaves. Eu fiz várias chaves. E eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui guarda de trânsito, guarda de piscina, guarda-vida e eu também já fui guarda-roupa e eu já fui chaveiro. E eu fiz chaves, sabe por quê? Porque eu sabia que a prima Cid Lane ia dar trabalho. Pra você, Cid Lane e Carla, risca a faca. Bom, gente, eu vou entrar porque eu ainda tenho que ensinar o Lindomar a controlar melhor o microfone. Entra! Você percebeu que ele estava falando tudo com dupla sentido? Era um negócio de sexo. Eu acho que você... Ele tem vontade de pegar você! E dar na tua cara, nome de Deus! Calma! Meu Deus do céu! Gisélio de Camar, pensa uma coisa. Agora, por conta disso, dessa marmota que você tá fazendo, eles vão descobrir o motivo de ter fechado o bar. Ah, você deixa de graça? Eu só fiz o que meu primo Cid me pediu e pra mim você sabe como é que é. Família é família. E eu não sou da tua família, homem de Deus? Ah, é? Eu não sou tua prima, não conheço você desde pequena. Desde pequena. Quanto tempo que eu limpei tua bunda? Ah, faz muito tempo, já. Muito tempo dado porque você parou de cagar nas calças 27 anos. Agora você vai ter que me ajudar. Tá bom. Nós vamos transformar essa reinauguração desse sofrência num mar de lágrima, desespero e desgosto. Ah! Ah! Que tu tá fazendo? Ah!